Na última sexta-feira, dia 18 de agosto, a empresa 123 Milhas surpreendeu seus clientes ao comunicar o cancelamento de pacotes de viagem e emissão de passagens contratadas na categoria Promo, que tinha embarques previstos de setembro a dezembro de 2023. Veja através desse vídeo o que diz o Código de Defesa do Consumidor sobre este caso. Primeiro vamos entender o caso. A agência de viagens 123 Milhas suspendeu a emissão de passagens e pacotes promocionais. A empresa disse que não vai mais emitir passagens com embarque previsto de setembro a dezembro de 2023 e que os clientes não poderão ser ressarcidos em dinheiro. Quem tinha o embarque previsto para esse período na categoria Promo vai receber um voucher com correção monetária de 150% do CDI, de acordo com as condições dispostas pela empresa. Mas imagina que você não gostou dessa ideia do voucher, não é mesmo? Mas calma, o consumidor não precisa aceitar um reembolso em forma de voucher, estando seu dinheiro de escolha amparado pelos artigos 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 30 dispõe que toda informação publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Assim, o fornecedor que se vale de anúncio publicitário para oferecer uma oferta, uma promo, é responsável pela qualidade e veracidade das informações contidas na publicidade, devendo arcar com os danos causados. Artigo 35. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, a 123 milhas não poderia limitar ao tipo de reembolso oferecido ao cliente, já que o cancelamento do serviço partiu por decisão da própria empresa e não do consumidor. O artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que se o fornecedor do serviço não cumprir com a oferta, o consumidor pode escolher entre, primeiro, exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Segundo, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. E terceiro, rescindir o contrato com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e as perdas e danos. Assim, judicialmente é possível solicitar uma dessas alternativas, dispostas no artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, bem como a indenização referente ao descumprimento, podendo até mesmo ser aplicada a multa diária. E aí, curtiu este conteúdo? Então, se você foi atingido por essa decisão da 123 milhas ou conhece alguém, compartilhe este vídeo, não esquece de deixar o like, e é claro, se inscreva aqui no canal da Vero para receber muito mais conteúdos como este. Te espero no próximo vídeo.